E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fivey, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, Kaisa ADC Porque entrou o patch 10.11, rapaziada, e praticamente todos, todos não né, mas muitos ADCs aí foram bufados, tá? Eu não achei o boi filar essas coisas, ah meu Deus, bufado, agora ADC voltou, não, eu não achei isso ainda, acho que ADC ainda vai continuar fraco Porque eles bufaram o Zelo, e o Zelo é um item que dá crítico em Move Speed, eles bufaram só o Move Speed Conclusão, Kaisa não é um boneco de Zelo, então não vai mudar muito, tá? A Kaisa não, a cena podia ter, ia lhe dar um tapinha Meu amigo do céu, crime, crime liga pra polícia E o seguinte, só que a Kaisa, ela tomou um buff separado, o boneco Kaisa tomou um buff separado Os outros atiradores tomaram um buff de aumento de vida e regeneração de vida, se eu não me engano Aumento de dano e regeneração de vida, se eu não me engano E o dela foi que aumentou a porcentagem de dano do Q e o range da ult Então assim, foi um buff, cara, a Kaisa ela é um boneco extremamente forte, ela é um hiper carry, tá? Ela é um boneco mais pra late game, ela é um boneco que é muito difícil você tankar ela A build que eu vou fazer aqui é uma build braba, ela vai estacar os 3 poderes dela, os 3 skills dela escalam, tá? Quando você faz dano, escala o Q, AP, escala o W e E, escala o... O ataque speed, o ataque speed escala o E, na verdade Então, a gente basicamente vai conseguir pegar o maior pico de poder do boneco, tá? A gente tá contra o Yasu e um Nautilus, é uma rota difícil A Kaisa vai ter que perturbar eles, senão a gente só vai apanhar Pera, eu já vou lançar uma ward aqui, que como é uma rota diferenciada, pode ser que o cara ganque cedo, né? Eles tem um Jarvan, Jarvan ganca muito bem level 2 Ele vai gancar mid ou bot, porque eles começaram no red Mas o mid já matou Tá, eu ia pingar pra ele sair, né? Ai, trolei Caralho, quase que eu não bato no Minion Vai acabar ali o Minion Tirar a passiva dele sempre, né? Mano, eles tão trollando, mano O que que eles tão fazendo, mano? Ele veio pra cima como se o Yasu fosse vir O Yasu só veio, deu um dano e saiu, tá ligado? Só que ele não entendeu No caso, o Nautilus não entendeu, né? Vai fazer o que? Meu Deus, a vida do menino ali Mano O cara tá sem vida nenhuma Olha a wave que ele tá perdendo Caralho, a bot lane aqui basicamente Quase acabou já pros caras Porque... Ele tá perdendo uma wave gigantesca Ele vai perder essa wave toda Porque ele não tem TP Ele não vai pegar nem a XP, nem o Gold E era uma wave de catapa, tá? A gente pegando duas barricadas Aqui ele pode parar a gente Mas a gente tá de boa ainda Sabia que ele ia fazer isso Então já meti a corridinha E bora de base Primeiro item que a gente vai fazer Tá? Vai ser Gota Pra fazer a Manamune Quando ela estacar Eu vou estacar o meu dano AD Depois eu vou pra Ginzo Nashor Tá? Que vai ser AP com ataque speed Pô, pior que eu podia... Eu podia... É, eu vou fazer isso aqui mesmo Ah, mano Eu vou ficar sem dano Mas a gente tá ganhando a rota Então não tem problema não É... Depois eu tenho... Eu vou pra um AP Zônia e Rabadon Tá? Vai fazer eu estacar o meu W também Porque eu vou ter Berserk Já vou ter o ataque speed Pra estacar o meu E Conclusão Meu Q vai dar mais dano Vou ficar invisível no E E meu W vai dar mais dano Então assim Suave, cara Aquilo ali é perigoso Perigoso, perigoso, perigoso Perigoso São coisas meio óbvias aquilo ali Não é possível que ele não viu que O suporte tava subindo, entendeu? Então se ele fica pra fazer Ele só... Só a Manam, Alec Tô tentando fazer com que esses Minions aqui não cheguem na torre, cara Só que tá destacando muito Minions Então vamos dar umas pancadinhas Tava morta Ela tinha bastante vida Mas não tem problema não, mano O importante aqui é ganhar a troca Como eu já peguei uma kill Se cai as duas pra cena Aí não é tão bom, entendeu? Porque... Por causa da XP, cara Muita gente fala Ah, não sei o que Só que é kill e tal Mas... Existe uma XP dividida Que ela é nerfada pra atirador Entendeu? É por isso que eu acho Que eu acho que os buffs Do ADC que saíram, né Não vai fazer tanta diferença não Eles tinham que mudar Essa XP Compartilhada um pouco, né Dar um pouco mais pro atirador Beleza? É a minha opinião, né Só Caraca, eles voltaram muito rápido É, trolei Tudo por conta de uma barricada, cara Se chama ganância Não era pra ele tá invadindo lá, não, mano Não compensa ficar aqui O Kain saiu, né Só vir atrás do Minion que tá safe Bora A gente tem que resetar Pô, faltou pouco, hein 114 Mas eu não posso ficar, cara Bora Não posso ficar Porque Eu vou Eu tô Eu tava sem vida Eu vou tomar uma pressão Embaixo da torre Enorme E o drag tá vivo Mas faz seguivou uma wave Cadê a wave? Seguivou uma wave Mas, cara Se eu fico ali tomando pressão E por um acaso O Kain também tá tomando pressão Na jungle E eles dão uma call de drag Ninguém contesta A gente não briga Aqui, ó Só que o Kain meteu o pé, né Não entendi muito bem, não Mas tudo bem Boa, Tindrão Tindrão Olha lá os caras lá no drag O que eu tô falando, mano O Kain simplesmente meteu o pé, né Nossa, um hitzinho, cara Não matava não Mas ia deixar ele com um de vida Tá, consegui dar o dano nele Tá, não consegui usar a runa nele, né Que eu tô com chuva de lâmina Aquela que dá os três hits bem rápido Vai pegar em alguém Tá, voltou a minha runa E a gente tem que tirar isso aqui, cara Pior que o cara miou Isso aqui vai ser ruim, hein É, deixa eu morrer Só sai Tá, tentei levar um Ela... Ih O Taylor pulou pra cá Caralho, coitada Ah, eu dei mole, eu dei mole Foi total culpa minha, cara Porque eu imaginei Eu ainda consegui usar o meu E Só que o standart dele não tava no meu pé Eu consegui desviar Entre aspas, né Na minha cabeça eu desviei Só que quando ele usou o combo Pegou Então, fazer o que, né Gastei minha ult ali Só pra ver se eu conseguia levar um Mas não deu, cara Vou usar meu E aqui pra voltar E bora, tá vendo A gente não estacou a D Porém, quando a gente estacar isso aqui Quando a gente estacar a gota Vai estacar o item, tá Jogou bem, Naut Voltou no cara de trás Só que pega no da frente, né Cara, eu acho desnecessário Se ele soltar o Aralto aqui nessa torre É sim, mano Tá, o Trindar matou Fizer esse aqui pra ganhar o Ganhar o ataque speed Ganhar o ataque speed Mas não, eu trolei muito, cara Nossa, mano Eu matava ele, hein Ele conseguiu desflechar o meu W, cara Tudo bem Tudo bem Né Eu acho, assim Eu acho Que o Rumble poderia ter ajudado Não vai me salvar Eu morria Não tem problema, cara Mas eu acho que se ele estivesse naquela luta Ele cobrava bastante coisa Mas ele preferiu tentar levar o mid Mas por que, Five, que o cara tinha que estar lá? Pô, o Taylor foi o primeiro a chegar lá Porra, Trindar Tá de sacanagem comigo, né O... O Taylor foi o primeiro a chegar lá E foi até o primeiro a morrer Então, assim Se ele acompanhasse um pouco Talvez desse Se fosse a primeira torre do jogo Beleza Você compensar ela Até vale Porque você Pega muito gold Ainda mais sozinho Mas não é a primeira torre do jogo Tá Não é a primeira torre do jogo Mas tudo bem, né Porque quando eu falo As pessoas ficam Mas, Five Você fica culpando os outros Em nenhum momento Eu culpo os outros Por coisas que eu erro Eu culpo os outros Eu falo dos outros O que que eles poderiam ter feito diferente Isso não é garantia de que É a melhor opção Porque eu não sou o rei da verdade Eu não sou o sábio de tudo do mundo Eu basicamente falo Olha, isso aqui podia dar bom Que isso, cara Ela bateu no drag ele sem querer, mano Tipo, a gente ganha briga, né Mas perde o drag, então Tá bom, né Tá bom Acontece Top morreu Todo respeito Eu não vou lá, não, mano Infelizmente Pô, agora que o Rumble Era pra tá puxando aqui Sei lá, mano Sei lá Agora que ele podia tá puxando com a gente Porque a gente guivou o top Ah, o Trinda morreu A gente podia ter voltado, né Não, a gente guivou o top Nossa, que mancada, mano Ele me errou, mas ele lutou em mim, mano Tá bom O Trinda matou lá Não, o cara saiu O cara foi embora Olha só Entenda a situação O que que aconteceu A gente guivou o top Porque o Trinda morreu E a Eloy levou T2 Conclusão Se a gente levar T1 Só pela T2 Não compensa A gente tá perdendo Agora, se a gente leva T1 Que tava com de vida E a T2 Mesmo que a Eloy leve a T2 Beleza, ok A gente tá levando duas por uma E a gente ainda tá levando uma T2 Então compensa Agora Deixar o cara lá Levar a nossa T2 E a gente ficar correndo atrás dos caras Na Na Jungle Não compensa Tá Isso aí Pelo menos na minha cabeça É o básico do League of Legends, mano Se você parar pra pensar A torre, ela acaba dando gold Pro Pro time Além Mas isso é o de menos Não é que menos importa Mas O que é mais importante É o fato de Você abrir espaço no mapa Pô, você abre espaço no mapa Você abre muito jogo Pro seu time Não é só pra você Não é só você que tem visão É o seu time Abre Espaço no jogo O Robot tá brigando lá Se ele levar um god Levou os dois A zona dele foi muito bom Tá bom O ideal era a gente ajudar Aquela Aquele Trinda O problema é se a gente Ia ajudar errado E morrer pra ela Aí Lascou-se tudo Beleza Não peguei nem a catapa Nem um minion de trás A gente vai ter que ir lá Não tem escolha, mano O cara tá muito avançado O Caim pode brigar lá Tranquilo Porque ele fez o Caim vermelho Então pra ele é bem de boa O problema é eu E a Senna Que morre com Dois tapas Do tentáculo Da Da Slow Porque toda vez que a gente Fizer isso A gente abre espaço pra drag E pra baron Então a gente tem que tomar Muito cuidado Quando for fazer isso Falta muito ainda Cara Ó Ara alto Então assim A gente Sempre que a gente For pegar ela Oi A gente abre espaço Pra alguma coisa Isso aí É do jogo Mas é inevitável Então por isso Tem que cuidar Por isso que eu falo Se a gente for E morrer Meu amigo do céu Vocês não estão ligados Aí o bagulho fica louco Mano Ó Tá começando a dar um dano Depois que está a K E como eu falei pra vocês A K Isso aí é hiper carry Então ela Quanto mais tempo De jogo passar Mais forte eu fico Isso aí é meio óbvio Mas o que eu quero dizer É que Quanto mais tempo De jogo passa Mais em spike O boneco entra Mais dano Ele consegue Causar de uma vez Só numa luta Mais rápido Ele mata os caras É um spike O spike é aquele ponto Onde o cara Está extremamente forte É o meu ponto No late game Entendeu Eu vou fazer isso aqui Que eu vou pegar o dinheiro agora 16 de ouro Porque tem um drag Nascendo em 15 Então eu preciso Desse item aqui Cara E outra coisa também Eu preciso Estacar minha gota logo Que eu já demorei demais Não Já estaquei meu quezinho Tá safe Mas eu preciso Estacar a gota De qualquer forma Tá Eles usaram o arauto No mid Só que Aqui no mid Não era bom ter luta Era bom Só matar o arauto E virar drag Que eles vão virar drag Se eles forem malandro Eles virem drag Relaxa Caio Se ele está Ficando que ele está Sem vida Não é Não É Tá bom Pô, Trynda, cara Trynda é o boneco chato, né O cara tá perdendo, apanhando o jogo inteiro Pega, mete ele uma ult e segura uma teamfight inteira Uma teamfight inteira, mano Tá, o Taylor pulou pro mid Ou ele pulou pra cá, pra trás Ah, e um detalhe A build da Kai'Sa, né É uma build que Ela faz com que você Derreta os tanques muito rápido Você não tá ligado Por causa da passiva Você vai ter bastante ataque speed Seu Q uma hora vai dar muito dano Você vai derreter os 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 tanques, tá E é uma build híbrida E olha só Estaquei o meu Q já Estaquei o meu E O meu E agora Quando eu usar, né Eu vou ficar invisível Então tipo, isso me ajuda muito E outro detalhe O E da Kai'Sa, quando estaca Você Sai mais rápido do dash Porque enquanto você tá no dash Você não pode fazer nada Você não pode atacar Não pode fazer nada Então Você volta pra luta mais rápido Entendeu Cara, pegou tudo no mesmo minion Está de eternidade Está de eternidade, o cara Ali eles estão tirando visão A cena tira visão sozinha Que é muito mais rápido Aqui, ó Uma ward antecipada É perigoso que a gente Não tenha visão desse mato Isso que a gente fez aqui É muito perigoso Porque Eles tem aço Eles tem Nautilus É só o Nautilus Dar uma âncora Que o Nautilus luta Ou o Nautilus lutar Tanto faz Tipo assim Eles conseguem Me dar um pick-off Muito rápido, mano Morreram lá no top Aí agora complicou Deixa eu tirar isso aqui Talvez a gente mate Isso aí lá hoje Mano, lagou o jogo Ou eu laguei Eu juro que lagou o jogo Que isso Lagou o jogo Não é possível, né Cara, dá pra fazer Porque o Jungle E o Boss Né Estão mortos Tá E tem um cara lá Com Com o Rumble, né Que o Rumble Provavelmente vai morrer Mas o Rumble Tava de Ignite Então Whatever, mano É bom que o cara tá lá Que o cara não rouba a gente Apesar de que eu acho Que ele não iria roubar, né Mas Nunca se sabe Bora pro Nashor Eu teria que fazer Um corta-cura Só que Só que Talvez Talvez esse corta-cura Eu fizesse O Morelo Ao invés do Carrasco Eu não sei Eu tô pensando Mas eu tenho que ter Um Um Zônia, cara Eu tinha que ter Um Zônia, mano Tinha que ter um Zônia E o Rabadão Faz com que eu dê Muito dano, cara Que o Jastaque Minha passiva Absurdamente forte, mano A gente não pode perder A gente não pode perder mais Esse drag Então é aquilo É uma build que você consegue Dar muito dano Você continua sendo Hyper Carry E você faz com que Você up todas as suas habilidades Gostar Gostar uma ult Mas deu um pick-off Por quê? É drag, mano É drag A gente precisa Fazer esse drag Caraca, que porra de ult Nossa, o dano que eu dei No No Jarvan lá atrás, mano Mano, vocês viram isso? Acabou o jogo Ih, ela lutou errada Ela lutou errada Ela lutou errada Ela lutou errada Ela lutou sem alma Mano Não tem como, mano O Kai'Se é forte demais, cara Com esse buff, então A gente poderia ter puxado O mid full Que a gente levava Inib-se, pá Com essa morte da Ilaoi De 30 segundos Mas Pior que vai ter luto ali, hein A gente tá sem resetar Tá bom É, a gente tá sem resetar Ganhando fight Acabou o jogo pra eles A gente não gastou O dinheiro da luta E tá ganhando as lutas Só que eles tentaram Forçar uma parada Que, assim Não é errado não, tá Porque a gente não A gente não resetou Então eles tinham que matar A gente o mais rápido possível Antes da gente resetar Só que Não deu, né Lutaram errado Eu tive que gastar minha ult Simplesmente pra sair da ult Do Jarvan Porque ele não ia soltar Mesmo que ele morresse Eu ia ficar preso lá dentro, né Ver se tem um blue Aproveitar pra essa aqui Pegar a jungle dele Você pegando a jungle do cara Você tá tirando coisa dele Tá tirando bastante coisa dele Tá Achei que ele não ia pegar Ele pegou no red 4 mil de gold A gente só não pode demorar tanto Por causa do over Cara, essa skin é muito bonita E... Bora pro zonias E aqui a gente iria pra um rabadão, né No caso Ah, cara Na moral Bora Porque, olha só Pensa comigo Eu preciso de um corta-cura aqui Só pra ir lá, oi Tá O Yasu não tem necessidade O Yasu tá buildando ali um bagulho Nada a ver Nada a ver Não sei nem o que ele tá fazendo 27 minutos de jogo O cara não fechou o segundo item crítico Então Você não vai sair, não Você não vai sair Então A gente só builda Pra ela, oi E com esses itens aqui A gente já derrete ela, oi Tá A gente pode não cortar a cura dela Mas a gente derrete ela É O bagulho é que a gente vai ter que lutar direito Né Vai ter que lutar bem Essa é a ideia A gente não vai poder dar mole Deixar ela puxar nossa alma Ultar sem a gente bater nela Aí, né Complicada Hmm Hmm Tem um Barão na CN20 O ideal é que a gente fizesse o Barão Tem até gente pingando lá Mas aqui tá um jogo meio que snowballado Então a galera leva na sacanagem Mas por que eu gosto de falar isso? Porque é o ideal, tá? É o que a gente deveria fazer Mas não quer dizer que a gente vai fazer isso O Trinda tá puxando aqui, ó É só a gente chegar e levar a torre Pegou a alma ali do cara, hein? Se ele ultar em mim assim ele vai morrer Acabou o jogo, os caras deram sua renda Mandou um WP aqui, não tinha mais como eles ganharem 13 níveis e a gente sempre ganhando As teamfights, né? Mas deu pra mostrar aí a build da Kai'Sa A runa nova, entre aspas Porque não é uma runa nova Mas é uma runa diferente de agilidade no spec Que estão usando pra ela E a build que, cara É a build que encaixa perfeitamente do boneco Estaca tudo Dá muito dano Cara, ganhei um monte misterioso Ah, tá de emblema pro Sefire Olha, ganhei até o bagulhinho dela aqui Eu nem sabia que eu tinha Tiramos esse mais Né? Não fomos top da Maze O Rumble foi top da Maze Mas a gente deu mais dano Por exemplo, aquela Oi Que teoricamente era o Boss lá, né? Era o cara que tava forte Então essa build ela encaixa perfeitamente Tudo, tá? No máximo que você pode trocar aqui Talvez esse rabadão Por um Carrasco ou por um Morelo Você olha lá Se tiver muita resistência mágica Você faz o Carrasco Se tiver muita armadura Você faz o Morelo Porque você vai dar dano Das duas formas Beleza? Deixa eu ver aqui No meu Bagulho aqui Se eu tenho bagulho da Caixa Aqui, ó Pegamos Maestria 6 com ela E nem é um boneco que eu jogo Tanto assim Né? É um boneco que eu queria sim Masterizar Mas não é um dos meus melhores bonecos Mas essa build encaixa perfeitamente pra ela E vamos abrir isso aqui Aproveitar que eu tô no vídeo com vocês Beleza? Como usa Emotezinho Beleza Então é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele likezinho O like é muito importante aí Pro crescimento do canal Tá? Quem quiser participar do meu curso O link tá na descrição Então dá uma olhadinha lá Tem um vídeo explicando como funciona A gente daqui a pouco tá chegando Nos 300 alunos Beleza? Então até o vídeo de amanhã Tchau Tchau Tchau